Na última sessão da Câmara, foi apresentada uma denúncia onde um esgoto estava sendo descartado, derramado, aqui num córrego a céu aberto, no bairro Morada do Sol. Semana passada, eu recebi também uma denúncia sobre um descarte de esgoto, queria que o Elias colocasse na tela, por favor, um descarte de esgoto de vários imóveis localizados no residencial, no bairro Morada do Sol, o qual está descartando num córrego que desce ali da Cruz do Monte. E, na sexta-feira, eu tive um tempo, corri lá, num local de difícil acesso, eu estive no local para averiguar a veracidade dessas informações. E, diante disso, eu queria solicitar ao nosso assessoria jurídica aqui, para que produza um requerimento a ser encaminhado ao chefe do Poder Executivo, por intermédio do departamento competente, informe sobre a situação que verifiquei, e quais as medidas serão tomadas para sanar os problemas naquele local, porque lá ficou, lá está uma questão difícil, um mau cheiro que não tem tanto, além de estar contaminando o córrego. Isso aí é um caso grave, acho que tem que ser resolvido isso aí, olhar para a gente o que pode ser feito, e o mais rápido possível, porque os moradores daquela localidade estão reclamando muito do mau cheiro, além de estar contaminando o córrego dessa região aí. Esse pouco esgoto está caindo é porque o pessoal está trabalhando, mas no final da tarde, aí deve haver um descarte muito grande na noite. A tardezinha, a hora que o pessoal chega em casa, vai tomar um banho, então para ver isso aí, porque isso aí é complicado, né? Acho que chegue umas multinhas para nós aí. Nós conversamos com alguns moradores aqui da rua, que confirmaram, porém, muitos não quiseram nos dar a entrevista, mas foi confirmado então por eles que, principalmente à noite, o mau cheiro é muito grande. A rede de esgoto cai tudo lá no córrego, né? Cai tudo lá no córrego. E tem horários que o mau cheiro é maior? É maior à noite, né? À noite sobe que é vapor de mau cheiro. Nós procuramos o diretor executivo do SAAI, Eduardo de Assis, para nos falar o que será feito nesse sentido para amenizar este problema. Nunca nenhum vereador, nenhum morador do bairro nos reclamou, ligou ou questionou alguma coisa nesse sentido aqui com relação a este descarte de esgoto. O SAAI tem a responsabilidade do tratamento de esgoto, é responsabilidade do SAAI, né? E aquilo é um crime que está sendo cometido. Então, nós temos que verificar até para o SAAI tomar uma providência com relação a isso. Mas o que eu tenho a te dizer é o seguinte, todo bairro, quando ele é aceito pelo SAAI, quando o bairro é, toda a estrutura do bairro é confeccionada, o SAAI dá um aceite daquele bairro, dá um aceite de toda a estrutura do bairro, né? Ou seja, da estrutura de água e da estrutura de esgoto. E ali, nós temos lembrança de que passa a adutora de esgoto nosso, o interceptor de esgoto nosso, aliás, né? Passa naquela região. Então, nós não sabemos por que, quando estava sendo feito esse interceptor de esgoto, se deixou esse descarte irregular lá. Quer dizer, isso nós vamos levantar, vamos ver se é isso que aconteceu. E nós estamos fazendo esse levantamento junto ao SAAI, que levantando os documentos, porque é um loteamento muito antigo, né? Para ver o que aconteceu e o porquê que foi deixado aquele esgoto daquela forma naquele local. Caso isso a gente constate e comprove com relação a isso, né? Haja dito que os moradores falam que já há muito tempo, né? Que há aquele descarte. Nós vamos ver de quem o responsável é o SAAI. Mas foi responsável em que época? Porque eu estou aqui há dois anos. Pelo que o pessoal fala, tem muito mais tempo que esse esgoto está sendo julgado no Ribeirão. E aí nós vamos levantar os responsáveis, né? Por deixar aquele crime ecológico ser cometido naquele local.